Eu tive, hoje ali na região do Santa Rita, fui conversar com a mulher lá que foi agredida, não é agressão, foi tentativa de feminicídio, pelo que eu vi ali, e eu tive perto, pelo ex-companheiro depois de ir ao forró. Suspeito, tá preso nesse momento, o pessoal do sétimo batalhão colocou as mãos nele rapidinho, rapidinho, e eu vou falar sobre o andamento das investigações desse caso agora com a delegada Azuém Albarello, minha amiga. Boa noite, hoje eu não consegui ir até lá, Adeamo, no Curitiba, doutora, porque eu fui para o Santa Rita, depois eu fui, eu ia lá para o Curitiba, aí eu tinha que vir para cá, o negocinho rolar demais, eu falei, chama a doutora lá para o programa, que a gente conta e explica o caso. Eu sei que o caso chegou para a senhora hoje, nessa segunda aí, e quais vão ser os andamentos a partir de agora. Boa noite. Boa noite. Então, hoje de manhã, né, quando eu retornei de férias, já assumi esse caso, de imediato a segunda DEAN instaurou o inquérito policial com a tentativa de feminicídio, e um caso extremamente grave, quero externar aí os meus elogios à equipe da Polícia Militar, que agiu com eficiência fazendo a captura desse agressor, e é muito importante esse trabalho que vem sendo desenvolvido, não só pela Polícia Militar, né, mas também pela Patrulha Maria da Penha, porque, como é ser disso, né, pela população, as tentativas de feminicídio, assim como o feminicídio em si, aumentaram muito, não só aqui no estado de Goiás, mas falando do caso, nós instauramos o inquérito, e já estamos fazendo as investigações iniciais, ele utilizou uma faca, agrediu a vítima no rosto, no pescoço, dando uma facada, ela está internada, né, foi internada de imediato, passou o final de semana internada, e é uma conduta muito grave, né, porque simplesmente porque a vítima estava no forró. A gente tem que começar a entender que mulher não é propriedade de homem, a gente tem que entender que a mulher não é um objeto. Enquanto os homens não entenderem que a lei existe, e que as deandes estão aqui para atuar, e que vamos agir firme perante essas situações, isso não vai parar, e a gente precisa saber que existe limite, que existe respeito. Doutora, inclusive, eu tive lá, eu consegui encontrar a moça, localizar ela, ela, conversei com ela, ela além do ferimento na bochecha que atravessou, ela por causa ali de milímetro, ela não morre, porque também teve uma facada que raspou na jugular, né, nessa veia aí, que pegou ali e já era. Então pode ser, eu sei que a investigação vai andar, mas ele pode responder inclusive por tentativa de feminicídio? Não, ele já está respondendo. Eu instaurei o inquérito por tentativa de feminicídio, porque o que a gente analisa, tá, para instaurar o inquérito, é a sede das lesões. Então a localização das lesões e também a intenção do autor são tudo motivos, né, são circunstâncias que fazem com que a autoridade policial leve em conta no momento da instauração de um inquérito policial. A sede das lesões, que foi onde ele agrediu a vítima, isso é um fator preponderante, igual você bem colocou aí nesse momento. Doutora, ou é a gente que está noticiando mais, aparece mais, ou realmente esses casos, esses absurdos aí, tem acontecido com mais frequência? Tem, tem acontecido. E é o que eu coloquei aqui agora, os homens, eles não conseguem entender que a mulher não é um objeto e que a mulher tem liberdade e direito de ir e vir para onde ela quer e fazer o que ela quer. Então o homem não consegue aceitar que a mulher vai em um bar ou vai em uma casa noturna, em um forró, como você bem colocou, sem ele ou sem autorização dele. Porque o homem, ele continua tendo aquela ideia de anos e anos atrás, décadas atrás, de que a mulher só pode sair com ele, que a mulher tem que ter autorização dele, ou seja, a mulher é propriedade do homem. Isso não existe. A mulher tem existência própria. Eu acho que as pessoas precisam rever a sua forma de pensar, porque a polícia tem uma forma de pensar diferente e existe lei e a justiça está aí. É para isso. É impor limite e colocar regras. Muito obrigado, doutora, pela disponibilidade de sempre. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Grande abraço, viu, doutora? Valeu, boa noite. Um grande abraço e estamos à disposição sempre.